Bem-vindo ao Watch Mode Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para 10 escândalos de celebridades que você provavelmente nunca ouviu falar. Nessa lista veremos incidentes notáveis envolvendo famosos que, por algum motivo, passaram despercebidos pelo público. Perdemos algum escândalo obscuro de alguma celebridade? Conta aqui nos comentários. Número 10 – O voieirismo de Chuck Berry O falecido Chuck Berry foi um cantor, compositor e guitarrista que deixou um legado duradouro no R&B e no rock. Chuck Berry foi um pioneiro no seu campo, frequentemente chamado de pai de rock and roll, que influenciou uma geração de músicos. No final dos anos 80, Berry se ramificou, principalmente comprando o restaurante Southern Air, no Missouri. Sem o conhecimento dos funcionários e clientes do restaurante, Berry instalou câmeras de vídeo em áreas privadas, que acabaram sendo encontradas por um dos cozinheiros. Cerca de 200 mulheres entraram com uma ação coletiva contra Berry em 1990, por infringir os seus direitos à privacidade. Embora não tenha alegado nenhum delito, Berry optou por resolver a situação com seus acusadores e pagou mais de 1,2 milhão de dólares. Número 9 – A prisão de Bruno Mars Quando a sua carreira como uma estrela pop solo finalmente estava decolando, Bruno Mars teve alguns problemas com a polícia. Durante uma noitada em Las Vegas, ele foi pego em posse de substâncias ilícitas no Hard Rock Cassino e foi rapidamente preso. Ele acabou se declarando culpado no tribunal. O cantor de Uptown Funk se matriculou em um programa educacional, distribuiu alguns milhares de dólares que dedicou horas de serviço comunitário como penitência. O seu registro também foi apagado e a história permaneceu em grande parte obscura. Isso é, até hoje. Felizmente, o incidente ensinou a Mars uma grande lição. Erros como esse podem jogar todo o seu trabalho duro no ralo. Número 8 – Os Assuntos Secretos de David Letterman David Letterman se tornou uma das figuras mais amadas dos Estados Unidos com os seus longos talk shows noturnos. Você nunca esteve no show. Eu ia dizer que esteve um longo tempo, mas você nunca esteve no show. Não, 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 Dave. Se você fosse bald, eu teria estado no 10 anos atrás. Mas o renomado apresentador se envolveu em um escândalo em 2009, quando Joe Helderman, um dos produtores de 48 Horas, tentou chantageá-lo por milhões. Letterman havia se envolvido romanticamente com algumas das funcionárias que trabalhavam para ele, e Helderman ameaçou expor os casos. Letterman se antecipou a ele, fazendo uma armação com o Ministério Público de Manhattan, que resultou na prisão de Helderman. Tudo isso foi divulgado em um episódio de The Late Show do próprio apresentador. Eu tive sexo com mulheres que trabalham para mim nesse show. Agora, a minha resposta para isso é que sim, eu tive. Número 7. Lana Turner e o escândalo de Johnny Stompanato Como uma das protagonistas mais glamourosas de Hollywood, a vida romântica de Lana Turner foi um assunto de muito interesse e fofoca. Lana led the kind of life that the writers of Melrose place struggle to create. Lana lived her life the way she wanted to. No final dos anos 50, Turner se envolveu com Johnny Stompanato, um mafioso que era supostamente muito possessivo e violento. Em 4 de abril de 1958, os dois começaram uma briga intensa enquanto a filha de Turner, Cheryl Crane, estava em casa. Preocupada com a segurança da sua mãe, Crane feriu mortalmente Stompanato. A história do que aconteceu imediatamente após o estampamento de Stompanato vai assim. Cheryl chamou seu pai Stephen Crane, Lana chamou sua mãe e ela chamou o doutor. O doutor, não capaz de revivir o Stompanato, sugere que Lana se chamasse uma verdade boa advogada. A morte e o subsequente julgamento se tornaram um assunto da cidade, com dezenas de repórteres lotando o tribunal durante as audiências. Tanto Turner quanto Crane foram exonerados. Mas isso não impediu os rumores na cidade. Ainda assim, por algum motivo, essa história foi esquecida. Número 6. Os casamentos de Charlie Chaplin Você não pode falar sobre a era do cinema mudo sem mencionar Charlie Chaplin e a sua obra. Através dessa persona vagabundo, ele trilhou o seu caminho para os corações de milhões ao redor do mundo. Mas o que muitos podem não saber sobre Chaplin é que, por trás das travesturas na tela, ele mostrava uma atração perturbadora por mulheres muito mais jovens. De fato, três dos seus casamentos foram com menores de idade, apesar do fato dele estar bem avançado na idade adulta. Essas histórias fizeram algum alarme na época. No entanto, apesar da atividade ilegal, o nome e o legado de Chaplin não parecem ter sido tão manchados. Chaplin returned to the US to receive an honorary Oscar in 1972. In 1975, he was knighted by Queen Elizabeth. Número 5. Comentários prejudiciais de Manny Pacquiao O mundialmente famoso boxeador Manny Pacquiao pendurou as luvas brevemente em 2015, quando decidiu concorrer a uma vaga no Senado em seu país natal, as Filipinas. O 36-year-old vai enfrentar o seu maior desafio político ainda. Ele se nomeou um candidato para o Senado em eleições próximos anos. Durante a sua campanha, no ano seguinte, ele fez comentários depreciativos sobre a comunidade LGBTQ+, em um ambiente televisionado. Você causou bastante controvérsia com o que as pessoas estão dizendo como sua mensagem. Depois que foi ao ar, Pacquiao foi atingido por uma enxurrada de críticas, com muitas celebridades locais pedindo boicote ao famoso boxeador. Além da reação online, ele perdeu seu contrato de patrocínio com a Nike. Pacquiao acabou se desculpando por suas declarações, embora não tenha mudado exatamente a sua postura. Ainda assim, ele foi eleito. Número 4. Peças obscenas de Mae West Ao longo da sua carreira sem limites, Mae West era conhecida por anunciar a libertação sexual por meio da sua arte. Ela criou essa deus absoluta que foi synonymous com o sexo e o apelo de sexo por anos. Ela era considerada bastante ousada para a sua época e, portanto, não era estranha a controvérsia. Antes de atrair grandes audiências para as bilheterias dos seus filmes picantes, West já era uma dramaturga e atriz de teatro consagrada. Usando o pseudônimo de Jane Mast, ela escreveu uma peça da Broadway altamente controversa, que estreou em 1926. O show foi considerado muito indecente para a exibição pública, levando West a ser presa e passar dez dias na prisão. Outro trabalho dela, The Drag, que era sobre uma socialite gay e enrustida, foi igualmente controverso e nem chegou a Broadway. Número 3. Alegações de assédio de David O. Russell Entre seus aclamados filmes O Vencedor e O Lado Bom da Vida, David O. Russell se envolveu em um grande escândalo que de alguma forma passou despercebido. O diretor de Hollywood foi acusado de ter agredido a sua então sobrinha menor de idade, Nicole Pelequin. De acordo com Pelequin, Russell a estava ajudando durante uma sessão de ginástica, quando se envolveu em toques não consensuais. Embora tenha admitido a ocorrência, Russell afirmou a sua inocência, alegando que Pelequin havia convidado à interação. No final das contas, nenhuma acusação foi feita contra o diretor por falta de provas, de modo que o caso nunca foi levado a um tribunal. Número 2. O caro acidente de Matthew Broderick No verão de 1987, o ator de Hollywood Matthew Broderick estava de férias na Irlanda do Norte, com a sua então namorada, a atriz Jennifer Grey. Os dois se deram bem no set de Curtindo a Vida Doidado e começaram um relacionamento que eles mantiveram escondido da mídia. Certa noite, enquanto dirigia de volta, Broderick bateu diretamente em outro carro, depois de desviar para a pista errada. Broderick e Grey sobreviveram ao acidente com ferimentos graves, mas as passageiras do outro carro, Hannah Gallagher e Margaret Doherty, mãe e filha, faleceram. Broderick foi absolvido por dirigir descuidadamente e foi condenado a pagar uma pequena multa, um movimento que foi referido como uma farsa da justiça pela família das falecidas. Eu acho que teve um efeito muito sério e traumático, eu tenho certeza, de Matthew, e a família das outras mulheres e eu. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. A história da família de Ben Affleck. A série de documentários da PBS, Finding Your Roots, traz diferentes celebridades a cada episódio e traz as suas raízes ancestrais. Em 2014, Ben Affleck apareceu no programa e descobriu, junto com todos que assistiam, sobre alguns dos seus parentes, como a sua mãe, que era ativista dos direitos civis. Nos bastidores, no entanto, os genealogistas do programa descobriram que um dos ancestrais de Affleck era proprietário de escravos na Geórgia. Sentindo-se envergonhado com a revelação e não querendo que a informação fosse divulgada ao público, Affleck pressionou os produtores do programa a editar essa parte. Tudo veio à tona durante o escândalo de hackers da Sony Pictures em 2015, quando a história vazou para o público. No ano passado, o produtor do executivo de Henry Louis Gates Jr. enviou o CEO da Sony Entertainment, Michael Linton, para perguntar para o advogado. Quanto, não tínhamos ninguém tentar censurar ou editar o que encontramos. Ele é um megastar. O que fazemos? E aí, alguma revelação chocante? Confira esse outro clipe recente do Watch Mode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.